Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é respondendo umas perguntinhas de uma tag. Confesso que eu tava um pouquinho sem ideia, então resolvi responder essa tag. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, curte e comenta aí o que vocês acharam e me siga no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui, tá bom? Então bora lá. Gente, eu tô aqui com uma agendinha, com as perguntas e bora responder. Primeira, nossa, vai te ponta a cabeça. Primeira pergunta, animal favorito? Gente, meu animal favorito é cachorro, eu tenho um inclusive e eu amo cachorro. Dois, qual o pior ferimento que você já teve? Gente, uma vez eu tava na rua e eu caí e eu tirei um tampão do meu joelho, mas tipo... Foi sério, mas não foi nada, tipo, fratura, essas coisas. Você sente falta de alguém? Sim, eu sinto muita falta de algumas amizades minhas antigas que por conta de algumas coisas a gente acabou perdendo contato e eu sinto muita falta delas, mas fazer o que, né? Acontece coisas. Quatro, você pretende viajar nos próximos dias? Gente, nos próximos dias não, mas ano que vem eu pretendo sim. Você já acampou? Não, gente. Você é uma boa aluna? Referente a comportamento de, tipo, querer destruir a sala de aula, essas coisas, eu sou bem tranquila, sempre fui. Agora, referente a nota, eu já não fui tão boa, assim. Sete, você coleciona alguma coisa, entendeu? Oito, você está... como você está se sentindo agora? Eu tô me sentindo feliz, gente. Eu tô gravando vídeo, eu gosto muito de gravar, então... Nove, qual o sabor de gloss você mais gosta de usar? Gente, eu não uso gloss, eu não gosto de gloss, porque fica pegando no cabelo, essas coisas, eu gosto mais de batom. Dei. Não sei o que. Gente, a pergunta dele não tá entendendo, então pula, vamos pra onde? Onze, qual a sua idade? Eu tenho 19 anos. Doze, qual a sua cor favorita? Gente, minha cor favorita é rosa, tanto que meu quarto, ele é praticamente todo rosa. Treze, qual a sua estação favorita? Em inverno, com certeza, eu não gosto de verão, é péssimo. Quatorze, qual animal gostaria de ser? Gente, acho que eu gostaria de ser uma ave... Guia... Ave não, uma águia pra ficar voando por aí, etc, acho muito legal. Qual a última pessoa que você visitou? Meu namorado. Dezesseis, com quantos anos você deu seu primeiro beijo? Acho que foi com treze. Acho que foi com treze, por aí. Gente, então o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam no meu Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.